Olá, meus queridos, vamos conhecer as estradas de Minas. Se você gostar desse vídeo, é claro, amado, você vai deixar o teu like e vai divulgar aí nos seus contatos. Vamos que vamos percorrer o estado de Minas. Filho meu, larga as drogas deste mundo mau, que só pode tirar a tua vida e a salvação da tua alma. Filho, enquanto há tempo ouça a voz de Deus, para que você não venha perecer e morrendo sem a salvação. Filho meu, larga as drogas deste mundo mau, que só pode tirar a tua vida e a salvação da tua alma. Filho meu, larga as drogas deste mundo mau, que só pode tirar a tua vida e a salvação da tua alma. Filho meu, larga as drogas deste mundo mau, que só pode tirar a tua vida e a salvação da tua alma. Filho meu, larga as drogas deste mundo mau, que só pode tirar a tua vida e a salvação da tua alma. Filho meu, larga as drogas deste mundo mau, que só pode tirar a tua vida e a salvação da tua alma. Filho meu, larga as drogas deste mundo mau, que só pode tirar a tua vida e a salvação da tua alma.